Opa, fala aí galera, tudo certo? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Reality Like. Hoje vamos fazer o estudo por cima de um dos fotógrafos e editores que eu mais indico, acompanho e valorizo, o Gu Ribeiro. Se você for de Betim, Contagem, muito provavelmente já conhece o trabalho do Gu, mas se você não conhece, já clica aqui embaixo na descrição que tem o link do perfil dele. Agora, pra você que sempre quis e sempre me pediu um vídeo editando pelo Lightroom, hoje chegou o seu dia. Eu não vou editar exatamente pelo Lightroom, vai ser pela sua irmã gêmea, a ferramenta Camera Raw no Photoshop, porém você vai conseguir replicar essas dicas em qualquer outro programa ou aplicativo de revelação, como o Snapseed, o Visco, Fold, etc, etc. Então é isso aí, se preparem na sua cadeira e vamos nessa pro vídeo. Tudo certo, então vamos nessa. Já estou com a imagem aberta aqui no Camera Raw, onde vamos fazer todos os ajustes. Eu vou abrir o Photoshop no final do vídeo somente para comparar com a versão do Gu Ribeiro e a que eu consegui trazer aqui pra gente. E vamos começar então exatamente pelo começo, fazendo ajustes aqui do nosso Temperature e do Tint. Aqui no Temperature eu quero retirar um pouco dessas cores quentes, trazendo um pouco mais de tonalidades frias e no Tint basicamente retirar um pouco desse Magenta. Perfeito. Aqui eu já tenho algumas tonalidades frias, fica muito mais simples pra eu conseguir esfriar por completo todo esse meu cenário depois. Porém também eu acabei retirando um pouco da tonalidade quente do rosto da modelo, mas isso daí nós vamos corrigir tudo no futuro. Agora vamos fazer alguns ajustes também da revelação de luzes e sombras. E nesse caso eu quero voltar um pouco das informações nas áreas de sombras e iluminar também um pouquinho as minhas luzes. No meu Exposure posso mexer um pouquinho aqui em 0.15, vou retirar um pouco também dos contrastes, vocês vão entender o porquê no futuro. Aqui nos Highlights eu posso subir um pouco, nos meus Shadows também eu vou subir, como eu disse eu quero voltar um pouco das informações aqui nas áreas de sombras. Nos meus Whites eu posso descer um pouco, nos meus Blacks a mesma coisa, descer um pouco. Vou dar um ganho um pouco maior também nas luzes, adicionando um pouco aqui do meu Clarity, mais ou menos mais 15. Aumentar um pouco o meu Vibrance, pouca coisa e retirar um pouco do Saturation. Perfeito. Aqui no Camera Raw nós conseguimos observar o antes e o depois apertando a letra P de pato no teclado. Então beleza, consegui já iluminar bastante a foto e também retornar as áreas de sombras. Aqui talvez eu possa voltar um pouquinho também desse meu Temperature, 5.150, perfeito. No meu Curves eu vou fazer um efeito bem interessante que é o efeito de Mate. Eu já até mesmo falei sobre ele em outros vídeos, vou deixar aqui linkado no card. E o efeito Mate então, eu vou criar primeiro as minhas três interseções. Aqui nos valores de Blacks, os valores mais escuros, eu vou subir um pouquinho. Vou colocar aqui mais ou menos centralizado esses dois pontos. E iluminar um pouco as luzes e descer pouca coisa aqui nas altas luzes. Perfeito. Assim eu já tenho então mais ou menos um S. E assim também eu crio o efeito Mate. Posso fechar o meu Curves e entrar agora em Detail. Adicionar aqui um pouco do Noise Reduction. Como é uma foto que está um pouco escura, talvez feita no final de tarde. Muito provavelmente vai ter alguns noises. Então é importante colocar um pouquinho de Noise Reduction. O restante das configurações como já vem pré-configurado no Camera Raw. Então em Sharpen 40, Color Noise Reduction 25. Ótimo. Aqui no Color Mixer nós vamos brincar bastante com essa ferramenta. Utilizar todos os canais de cores. E também os três ajustes de Heal, Saturation e Luminance. Vou começar aqui pelo meu Saturation. E eu quero principalmente então voltar um pouco da saturação na tonalidade de pele da modelo. Um pouco mais de vermelho, um pouco também de oranges. Aqui o amarelo ele vai acabar sujando um pouco os olhos e partes brancas da fotografia. Então eu vou retirar um pouco da saturação do amarelo. Vou retirar também a saturação aqui dos Greens. Que vai ser responsável pelas árvores que estão aqui no fundo. Já a cor Aqua que vai ser esses pontinhos aqui de Flare. Eu vou acabar saturando um pouquinho então também. E agora eu vou retirar a saturação dessas últimas três cores. Os Blues. O Purple bastante. E igualmente para o Magenta bastante. Essas duas últimas cores, elas estão influenciando, criando um contorno em volta dessas luzes. Então esse contorno duro, sua transição dura não é nada interessante. Por esse motivo eu vou retirar a saturação. Na aba agora de Heal, eu quero tornar os vermelhos um pouco mais laranjas. Um pouco dos laranjas também mais voltado para o vermelho. Os Yellows a mesma coisa, mais voltado para o vermelho. O laranja na verdade pode ficar um pouco mais ainda laranjado aqui mesmo. Somente o vermelho elevar um pouco a mais. Aqui os canais de cores frias, eu quero tornar cada vez mais próximo dos Blues. Então levar os meus verdes para frente. Os meus Aquas também bem para frente. Retornar um pouco dos Blues, retornar um pouco dos Purples. E o Magenta não importa tanto. Vou deixar um valor um pouquinho positivo. Agora por último, na aba de Luminance. Eu vou querer iluminar basicamente todas as cores. Primeiro o vermelho. Orange. Yellows. Greens. Todas essas cores. Menos o Purple e Magenta. Que vai ser então responsável em causar aquela linha dura. Novamente em volta no contorno aqui dessas luzes. Por isso então eu vou retirar um pouquinho da luminância delas. Um valor um pouquinho menor talvez. Mais ou menos aqui. Com o nosso Color Mixer configurado. Vou pular para a próxima aba de Color Grading. Aqui eu vou começar a trazer então o sentimento mais puxado mesmo. Mais pesado da fotografia. E isso daí eu vou fazer adicionando uma cor um pouco mais fria. Nos Shadows. Um azulzinho aqui. Não tão forte. E uma cor mais quente nos Highlights. Um pouquinho a mais talvez. Perfeito. No meu Blending eu posso configurar mais para áreas dos Highlights. Igualmente também para o meu Balance. Talvez não tanto. Mais 6. Vamos passar para a próxima aba. Vou fechar o Color Grading. E adicionar agora em Effects. Uma vinheta. Então vou colocar um valor menor aqui. Negativo. O meu Midpoint. Um valor bem alto aqui no negativo também. O Roundness um pouco maior. E o Feeder também um pouco maior. Com essa vinheta criada. Vamos para a nossa última aba de Calibration. Aqui pode ser bem livre mesmo. Você faça as configurações que a sua imagem estiver pedindo. Nesse caso eu vou adicionar um valor um pouco maior no Heal. Dos canais de Red. Retirar pouca coisa aqui do Saturation. Fazer o mesmo com o canal de Green. Porém aqui eu vou aumentar um pouco o Saturation. Um pouco mais o Saturation. E no canal de azul um valor negativo aqui no Heal. E um valor positivo no Saturation também. Um valor um pouco maior ainda aqui. 44. Certo. Até aqui então eu já consigo observar pela letra P novamente. O antes e o depois. Já vejo que tem muita coisa diferente na fotografia. Está ficando bem interessante isso. Talvez a minha vinheta eu possa aumentar um pouquinho o valor dela. Colocar um pouquinho mais puxado aqui. Menos 31. E para fechar agora de vez eu vou trazer um pouco mais de luzes. No ponto de maior interesse da fotografia. Que é exatamente a nossa modelo. Eu vou fazer isso através de um Radial Filter. Então eu posso selecionar a ferramenta. Vou fazer um círculo aqui então. Em volta da modelo. Clicando nessa bolinha verde. Eu posso movimentar o meu círculo. Posicionando em cima dela. E os ajustes vão ser Highlights. Shadows. Um pouco de Clarity aqui também. Retirei um pouco do Exposure. E basicamente isso. Não tem muito segredo. E como eu falei. Vamos nessa para o Photoshop. Comparar as duas versões. A que o GU editou. E essa que a gente acabou de fazer. Aqui no Camera Hall. Vou dar o Open Object. Vou arrastar a fotografia do GU. Para dentro do Photoshop. Posso dar um Enter. Vou diminuir um pouco ela na cena. Normalmente para a gente conseguir comparar. Um pouco melhor as duas. E beleza. Eu falei que não ia fazer nenhum tipo de ajuste aqui no Photoshop. Mas eu ainda consigo perceber alguma coisa. Que eu consigo ajustar com apenas um Levels. Como que eu vou fazer esse ajuste. O primeiro deles. É colocar uma cor um pouco mais verde. Nas áreas de luzes. Principalmente do rosto do modelo. Então já venho aqui para criar o Levels. Esse meu Levels. Eu vou entrar no canal Degree. E adicionar essa cor um pouco mais verde. Somente nas áreas de luzes. Mais ou menos aqui. E o segundo ajuste que eu percebi. Foi um contraste muito mais pesado. A minha ficou um pouco mais lavada. Essas áreas de sombras. Então venho no meu RGB. E vou trazer um pouco mais aqui. Positivamente. O valor de Shadows. Aqui eu consigo controlar o quanto que eu quero que essa imagem seja contrastada. Um valor talvez aqui em 14. Eu acho que já ficou um pouco mais parecido do GU. Ainda tem algumas diferenças e outras. Mas pouquíssima coisa. De forma geral. Acho que a gente chegou num resultado bem parecido. E basicamente é isso. Com pouquíssimos ajustes. Fazendo apenas revelação no Camera Raw. Nós conseguimos já ter versões completamente diferentes. Você pode ter um portfólio completo. Usando apenas essas configurações. Eu vou deixar o arquivo de preset e a fotografia aqui na descrição do vídeo. Então vai lá. Baixa ela. Faça seus estudos. E principalmente. Marca nós. Eu e o Hugo Ribeiro. Que vai ser um apoio muito bacana. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E de mais esse episódio da série. E era de like. Deixa aí o seu like falando nisso. Compartilhe com seus amigos. Se inscreve se não for inscrito ou inscrita. Esse apoio ajuda bastante o canal. Eu vou ficando por aqui. E até a próxima. E até a próxima.